A gente segue aqui em Palmeira das Missões no Vivo Campus. A gente está vendo aqui um banco cheio de amigos, hein? Vamos conversar com o pessoal para saber o que eles estão achando desse evento? Tudo bem? E aí, pessoal? Aproveitou para vir aqui tomar o seu mate, conhecer o campus da UFSM. Você é daqui? Sim, sou estudante aqui, moro na casa do estudante aqui. Sou natural de Jaguari, sou aluno do curso de zootecnia. E é uma universidade pública, gratuita e com uma infraestrutura enorme, com ótimos professores. Eu acho que está aqui para nós sofrirmos disso aqui. Então, eu acho que temos que aproveitar essa oportunidade. Você veio com os amigos, com os colegas? Sim, estamos aqui com nossos amigos, tomando um chimarrão aqui. E todo mundo aqui é do curso de zootecnia também? Não, aqui temos estudantes do curso de enfermagem e do curso de zootecnia. O pessoal está com um pouquinho de vergonha, hein? Apresenta a eles quem são e de onde vieram. Vamos apresentar aqui. Então, esse aqui é o nosso amigo Gilson. Ele é curso de enfermagem natural de Pinhal Grande. Nosso amigo Ezequiel também, meu colega do curso de zootecnia também de Pinhal Grande. Nosso amigo William de Pinhal Grande também, curso de enfermagem. E nosso amigo Eglon também, curso de enfermagem. É isso aí, a galera veio lá de perto de Santa Maria, inclusive, né? Como é que é essa experiência de viver aqui em Palmeiras das Missões? Você veio aí de Jaguari, não é? Quanto tempo você está aqui? Eu vim no ano passado, já estou no terceiro semestre. É uma experiência... Foi um desafio no início, porque eu, como era de Jaguari, onde Santa Maria seria mais perto, né? Só que, pelos motivos, tive que vir para a Palmeiras das Missões. Não vim assim com a ideia de voltar para Santa Maria com uma transferência. Mas eu acho que hoje eu me sinto satisfeito. Gostei do campus, da cidade de Palmeiras, que tem muito a crescer. Inclusive, agora está abrindo mestrado aqui. Então, eu acho que é uma oportunidade de o pessoal vir para cá e conhecer o campus, né? Que é um lugar que pode crescer e vai crescer. E eu acho que seria nesse sentido. E a comunidade de Palmeiras também é uma comunidade muito receptiva nesse sentido. Está curtindo, então, morar e estudar aqui? Sim, estou curtindo morar e estudar aqui em Palmeiras das Missões. Tá, obrigada, gente. É isso aí, a gente vai conversando aqui com a comunidade que está presente. O pessoal está puxando a cadeira, sentando por aqui, trazendo o seu mate. Esse é o Vivo Campus, aqui em Palmeiras das Missões. Ana Kelly Rubim, para a TV Campus.